Toda noite, o mesmo sonho, o mesmo planeta estranho. Eles vieram para descobrir um mistério. Há uma forma de vida aqui. Há uma vida aqui em anos. Bem, há agora. E acabaram liberando uma força que o universo desconhecia. Eles não são uma armada invadida. São espíritos. O Sci-Fi Movie apresenta... Ela está sob a implantação dos Phantoms. Final Fantasy ou Espírito. Estreia quarta, 20 de abril, 20 horas. Só no Sci-Fi. Imagine mais.